o Facebook pode ser o precursor, mas a gente já tem uma discussão, por exemplo, de a centralização de dados, privacidade com um universo e com um mundo digital que não é tão expansivo, não é tão grande quanto seria um metaverso. Então, a gente já tem essas discussões no mundo que ainda não é tão digitalizado. Imagina com um metaverso. Então, acho que a descentralização desses ecossistemas pode vir a calhar muito nesse sentido. Então, acho que realmente as criptomoedas, as blockchains, vão ter um papel no longo prazo muito grande nisso. E isso é muito interessante falar, porque geralmente as inovações, dada a capacidade de adaptação e velocidade das redes centralizadas, geralmente são preconizadas nas redes centralizadas. Então, muitas vezes a gente viu isso. E depois, a rede descentralizada faz como se fosse uma evolução. Então, a gente viu apps, a gente viu por exemplo, exchanges migrando de um modelo centralizado para um modelo descentralizado. A gente viu diversos funcionários até mercado de arte, mercado de propriedade, que agora está fazendo essa migração também. A gente pode estar vendo a mesma coisa com o mundo digital, por qual a gente tem críticas realmente. Então, tem coisas que... Não, eu concordo. É, se a gente parar para pensar qual que é o grande movimento por trás do Facebook, né? O Facebook aí, ele é a maior rede social do mundo, óbvio. Eles não querem deixar a peteca cair. Até por isso que... Talvez você lembra, né, Bruno? Quando lançou o... o Instagram. O Instagram era um álbum de fotos, público. Então, se eu publicava ali suas fotos, e era só isso. Com o tempo, foi evoluindo, começaram pessoas a serem blogueiras. Lembra? Na fase de blogueira, que o cara... A pessoa tinha bastante seguidor, por algum motivo, e era só blogueiragem por todo que é lado. Depois, começou o produtor de conteúdo. E eu acho que de uns 3, 4 anos para cá, a gente tem visto... 3 anos, talvez, um pouco menos até. A gente tem visto o Instagram como uma ferramenta de negócio mesmo, né? Então, produz conteúdo, posta, leva a pessoa, grava stories. O stories não existia até o quê? 2 anos atrás. Então, a gente vê muita coisa evoluindo no mercado de rede social. E a pergunta é, até aonde vai essa evolução, né? A gente vê que o Instagram, hoje, ele consegue entregar muito mais conteúdos em vídeo, conteúdos que tenham uma interação pessoal com o restante do público. Então, não adianta eu postar um... fazer um post escrito, não vai entregar tanto. Agora, se eu fizer um Reels, pô, já entrega muito mais. Por quê? Porque é vídeo, é você, é original, é teu áudio, é totalmente diferente. Então, quando eu vejo o Facebook, que é uma plataforma, hoje, que provavelmente você não use, eu também já não uso mais. A gente já está mais no Instagram por causa da nossa idade. Qual vai ser o próximo salto para essa geração? Porque é uma geração que está muito dentro dos jogos. Eu, na minha época, jogava muito, conheci, fiz muitos amigos por jogos. A gente ficava falando por fone jogando, né? Mas pode ser que no futuro a gente veja as pessoas, a gente esteja ali em jogos em realidade aumentada, que já existe isso, né? Que é a realidade virtual, o VR, os óculos. E, ao meu ver, o Facebook está fazendo isso porque ele precisa inovar no quesito de qual vai ser o próximo grande passo da rede social. A interação dentro de um mundo virtual, onde as pessoas podem se relacionar, se verem e terem as suas relações ali, independente de quais sejam elas, né? Óbvio que se a gente parar para pensar que o Facebook hoje é uma das maiores empresas do mundo, eles têm 2 bilhões, dos 8 bilhões de pessoas cadastradas na plataforma deles. É muito perigoso. A gente vai ter uma grande empresa que já sabe tudo sobre nós, que já entrega tudo que a gente precisa e talvez a gente esteja pensando em precisar. E o que será que eles vão ter de dados e de informações quando eles souberem, cara, eu não sei que tipo de informação o metaverso vai coletar, né? Talvez eu vá numa loja virtual e compre coisas, tipo, o que que eu penso, né? Falando em Web 3.0, imagine que hoje você entra, por exemplo, no mercado livre, você vê uma prateleira estática, virtual ali. Imagine que você pudesse entrar em um mercado livre, por exemplo, numa Amazon, dentro do metaverso, caminhar dentro de um galpão virtual, escolher os produtos, comprar através do metaverso e chegar na tua casa. É a mesma coisa com uma experiência diferente. Você pode ver que essa experiência que eu comento de entrar, visitar esse lugar no metaverso, ele vai demandar de muito mais tempo, meu. Então as pessoas vão até ficar mais presas dentro desse mundo virtual, o que é perigoso. Então é quase que uma matrix, cara. Inclusive o filme lança dia 22, aí para quem gostar.